Eu já não sei o que fazer Salário atrasado Eu não tenho mais de correr Tá tudo atrasado quando eu vou pro cabo Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me perder? Agora eu vou saber a verdade Fia dinheiro, amor, ou publicidade Fia dinheiro, amor, ou publicidade Eu não tenho menos É sempre calmo, eu não tenho mais de correr Tu é mulher, tu é o que faz Eu não sei o que fazer Tu é mulher, tu é o que faz Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não tenho mais de correr Salário atrasado Eu não tenho mais de correr 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 Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me perder? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, não tenho mais de correr Eu não tenho mais de correr Música E eu riso, meu sonho, meu sonho, meu Brasil Ah, eu já não sei o que fazer Com todo o penal, para o meu salário, para o meu casado Ah, eu já não tentou lhe conhecer Como atrasado, como levou o meu carro Agora eu não vou pensar como é entrar Será que ela vai viver Amor, eu vou saber a verdade Se é dinheiro, amor, ou publicidade É proteger, proteger, proteger Não vou pensar como é entrar Não vou pensar como é entrar Ah, eu já não tentou lhe conhecer Mas eu não tento lhe conhecer E a palavra foi o seu melhor Ah, eu já não tento lhe conhecer Ah, eu já não tento lhe conhecer Música